Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Aconteceu em januária, no último sábado, o grande cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano. Presidiu o evento Otávio Piva, responsável pelo Movimento Leigo no Brasil. O Movimento Sacerdotal Mariano está muito difundido aqui, graças a Deus, ao apoio do Bispo Dom José, aos padres, aos apóstolos, a Joana e toda a equipe, e também em outras cidades vizinhas. Saiu já fora da diocese. É o triunfo de Maria. Aqui é a terra de Maria. Eu chego aqui e eu sinto-me em casa, como se eu estivesse na minha casa. Eu converso com as pessoas, é como se eu conhecesse há 30 anos. Somos uma família. O Movimento Sacerdotal Mariano é a família de Nossa Senhora, é a igreja. E o que nós trouxemos hoje? O amor de Maria. Eu trouxe a presença de Maria, a palavra de Maria, que nada mais é do que repetir aquilo que Jesus disse, falando. Fazei tudo o que Ele vos disser. Leiam o livro azul que tem as mensagens, entrem na escola de Maria, fazer dos cenáculos, e assim vocês vão estar fazendo a vontade de Deus. Porque quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela revelou que a Santíssima Trindade queria estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria. Nosso coração como um grande presente à Nossa Senhora, à Nossa Mãe querida. Amanhã a cobertura completa deste evento. Aguarde. Amém. E aí